Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo que foi pedido por algumas meninas Há muito tempo, já era pra ter gravado, então não gravei, peço desculpas Que é mostrando as minhas pulseiras da Bivara e da Pandora Eu não tinha gravado antes porque tipo a minha pulseira era meio vazia assim Não tinha muitos pingentes, então não valia eu gravar um vídeo de 5 minutos só pra mostrar o que eu tinha Agora, elas estão aumentando aqui, ó Eu tenho 3, logo logo eu vou falar pra vocês de cada uma delas E tenho essa aqui também, que eu trouxe pra mostrar pra vocês, que é a da Bivara Ela é a coleção nova, a Wishes, gostei bastante Daí eu comprei essa aqui, que é a de sorte Ela tem de vários desejos, tem sorte, felicidade, sucesso, várias outras coisas É só vocês entrarem no site lá e deram uma olhada Ela é assim, de couro, ó E daí ela tem 3 pingentezinhos aqui Um é um trevo de quatro folhos Daí aqui, ó, tá escrito Life ali E aqui tá escrito Sorte Daí elas vêm assim, a cor da Sorte é a verde, que é essa aqui E daí tem outras cores, amor eu acho que é rosa, se eu não me engano Daí tem os 3 pingentinhos e é isso Agora eu vou falar das minhas outras pulseiras As pulseiras dos Berlock Charms, como vocês quiserem falar A primeira que eu ganhei foi a da Pandora Minha mãe comprou quando a gente tava lá em Orlando E foi a primeira que eu ganhei Depois veio a da Vivara, que é a mais molezinha E depois eu ganhei a da Durinha Então vamos lá, vou começar pela da Pandora Vou começar pela ordem, né A da Pandora eu tô colocando coisas de viagem A da Vivara, molinha, eu tô colocando Disney Mas eu pretendo comprar uma da Disney mesmo Pra colocar os pingentes da Disney A Durinha é de coisas que eu gosto Tipo da vida mesmo, a Life, né, que chama Vamos começar pela da Pandora A minha da Pandora, ela veio sem nada E pingentezinho aqui é o separador Eu tive que comprar separado Aí ele é... separador não, ele é o fecho, sei lá como é que chama É pra ficar aqui, pra eu não sair os pingentes aqui fora Esse aqui não veio nela Ela veio só ela, nada Daí eu tive que comprar esse aqui separado Daí, o primeiro pingente que eu comprei Pra essa Pandora foi o passaporte Que é esse aqui Esse aqui eu comprei junto quando a minha mãe me deu a pulseira Daí o segundo charme que tem aqui é Life É... não era pra estar aqui Mas é que não cabe mais na minha pulseira da vida, né Então eu tive que colocar ele aqui Esse aqui também não tem a ver com viagem Mas foi o meu irmão que me deu E eu gostei bastante pra colorir essa pulseira aqui Ele é um pingente de pedrinhas O passaporte, esqueci de falar, é da Pandora Esse Life é da Vivara E esse aqui eu não sei de onde que foi que ele pegou Acho que foi uma relogioaria que ele me deu Daí ele é com pedrinhas roxas Esse outro aqui significa a minha viagem ao México Que foi ano passado Quando a gente fez o cruzeiro A gente fez um passeio lá no México Daí eu comprei essa caveira mexicana Pra colocar aqui Consegui me ficar na minha viagem pro México Que foi muito legal É... esse é da Vivara Sorte Porque eu desejo sorte Pra... também não era pra estar aqui Era pra estar na de vida ali Mas não cabia, então eu botei aqui E esse aqui foi o último charme que eu comprei Esse aqui da Vivara, tá? Ou sorte Foi o último que eu comprei Ele é uma mala Ele significa as viagens também Tem a mala prateadinha Com os carimbos e tal Mas eu gostei mais dessa aqui Que é a esmaltada Muito bonitinha É... vou dar uma dica pra vocês De... se você quer muito Ter uma... uma Pandora Uma Vivara E não tem condições A Pandora Tipo, é uma pulseira muito comprada no Brasil Porque ela é ex-habitante de cara Eu mesmo não compro Eu só compro quando eu vou viajar pra fora Às vezes compensa, às vezes não Mas tipo, lá eu tenho o dinheirinho guardado pra comprar, sabe? Aqui eu acho muito caro E as formas de pagamento deles também não é muito agradável Então não ajuda muito Na Vivara A dica que eu queria dar pra vocês É tipo assim Foi no shopping Dá uma olhada no kiosque da Vivara Ou na loja da Vivara E vê os charmes estão na promoção Às vezes esse aqui, por exemplo Esse último que eu comprei Eu comprei na promoção Tipo, usava metade do preço Então a maioria dos meus charmes que eu compro Eu pego assim na promoção Eu vou no shopping Aí dou uma olhada Tem algum que eu goste Que eu queira muito ter na promoção Mas eu já aproveito e já pego Às vezes eu compro dois pingentes pelo preço de um, entendeu? Às vezes tem as promoções também Que foi uma que a gente Que a minha mãe a gente pegou Que era Comprei três E ganho o quarto Aí a gente pegou duas cada uma E dividiu o valor Então a gente Pra uma não pagar mais que a outra A gente pegou e dividiu o valor Que deu os três charmes Daí também tem Sempre tem várias promoções Então eu digo que Que o legal é você Você ver Volta e meia Você vai lá Dá uma olhada No charmes que estão na promoção Às vezes tem uns maravilhosos Às vezes não tem uns nem Tem uns Nem tanto Mas vai que numa dessas Você ache um charme que você queira Então essa é a minha dica Pra você ficar de olho No charmes Às vezes no site também Eles fazem promoção de charmes Então fica de olho no site Muitas vezes também Eu já comprei charmes no site Daí também tava com metade Metade do valor Na Black Friday também Eles fazem as promoções Metade do valor Alguns não são metade Alguns tem 50 reais de ponto Mas já é alguma coisa Né? Essa aqui é a minha piscera da Pandora Agora vamos para a piscera da Disney Que eu coloquei nessa minha Vivara aqui O primeiro charme Dessa piscera Nossa minha piscera tá suja Vocês não Relevem Eu nem sei que eu tenho que levar ela pra eu limpar Começando A minha essa da Vivara Ela veio com fechinho Pra não cair os charmes Acho que todas elas vêm E daí eu comprei esse outro fechinho aqui Que é a flor da abelha fera Então eu amei esse fecho aqui Daí eu comprei Coloquei aqui Outro charme também que eu comprei na promoção Com metade do preço Foi esse aqui do chapéu do Mickey Do Mickey Feticeiro Esse aqui também eu comprei na promoção É... A maioria dos meus charmes Pra dizer a verdade pra vocês Não é na promoção Então é o que eu digo pra vocês Porque esse aqui é muito Mas tipo não quer Tá gastando 190 reais num charme Esse aqui por exemplo Ele saiu a metade do preço Seu 95 eu acho Esse aqui foi um charme Que eu não comprei na promoção Porque... Mas eu tomei nos dedos depois Porque logo teve o Black Friday E ele tava lá acho que com 40 reais de desconto Então né A pessoa está banadinha Não soube esperar Se ferrou Mas eu acho ele lindo Ele é da coleção nova da Minnie Olha só É um cabidezinho Olha que bonitinho Eu apassionei Por mim eu comprava todos Porque tem uma tag de viagem Tem um sapatinho Tem uma sainha Tem... Tem um outro também Que tava na minha lista Que eu não lembro E também eu lhe digo pra vocês É tipo vocês fotografarem os charmes Que vocês querem E colocarem numa listinha Eu fiz as notas no meu celular Não vou mostrar pra vocês Porque o celular tá gravando Eu fiz as notas no celular Com a listinha de charmes Que eu quero da Vivara e da Pandora E daí tipo eu sempre fico de olho Pra não comprar nada que não esteja Entendeu? Nada que não esteja na minha lista Pra mim não perder o meu foco Daí eu vou eliminando conforme for comprando Eu comprei vários na promoção E daí fui eliminando ali na minha lista Outro que eu comprei na promoção também Que é bem caro esse daqui Ele é 200 reais E eu paguei 100 reais na promoção Que é esse... Essa bolinha com mickey cravejado Cravejado? Acho que fala Com essas pedrinhas aqui É promoção né? Não adianta Esse aqui ele é da minha Pandora Todos que eu tô mostrando raros São os que são da Pandora São só 3 que são da Pandora Que eu tenho Que é o passaporte Que eu já mostrei pra vocês Esse fecho aqui E esse aqui é o outro Que é da Pandora Que é... Esse aqui eu comprei também Junto com a pulseira Na minha primeira viagem pro Orlando E agora que chegou no Brasil Agora que chegou essa coleção Da Disney no Brasil Não me engano acho que tá 165 reais Não é dos mais baratos Mas também não é dos mais caros Né? Então... Esse aqui é a Minnie Tem o Mickey também Lá na loja da Pandora Esse aqui tá sujizundinho Pobre coitado Esse aqui é um cupcake do Mickey Olha que coisa mais bonitinha Vamos ver se não é Uma bovura Esse aqui também comprei na promoção Então eu tô falando pra vocês A minha pulseira praticamente é a promoção Né? Porque se não fosse O bolso não aguenta Esse aqui também comprei Esse aqui na Black Friday Ele tava com preço maravilhoso Acho que foi 70 reais Se eu não me engano Que ele tava... Esse aqui é a flor da Moana Um menino que eu amo Esses dois aqui Foi um kit Que eu comprei lá na Disney No Outlet de Disney Por 7 dólares Ele não é prata nem nada Mas eu achei bonitinho Agora que ele tá saindo a cor Ó, durou bastante Aí ele vem com essa pedrinha aqui E vem com esse Mickey Com essa outra pedra aqui embaixo Foi 7 dólares Então também Quem for pra Disney Olha no Outlet Que às vezes eles tem esses Packsinhos com Overlocks Pra botar em pulseiras E o último da minha pulseira Da Disney é esse aqui Dos Estados Unidos Porque a Disney fica onde? A Disney que eu amo Que amamos, né? Não que Tóquio e... Onde mais tem? Paris não amamos Não amamos que não conhecemos Nós amamos Nós amamos igual Mas é... Estados Unidos Quem não ama os Estados Unidos E minha pulseira de viagem Não da Disney É essa aqui Preciso comprar mais charmes Preciso Porque só tem Mickey e Minnie Mickey e Minnie Que não tem pateta Não tem... Nenhum outro, né? Só tem Mona Mona Princesa eu não tenho nenhuma princesa Se alguém quiser me dar princesa Pode me dar princesa Que eu amo as princesas E agora vamos para a pulseira da vida A pulseira é essa aqui A durinha Essa aqui eu ganhei da minha mãe Ano passado, eu acho Esse ano? Aniversário esse ano, bem Ah, essa aqui eu ganhei do meu amor Não é meu amor? Que louquinha Vamos começar então Com a minha pulseira da vida Essa aqui eu ganhei Da Schmidt, eu acho A marca Não lembro Essa aqui eu ganhei de aniversário Da minha prima É uma bolsa Com impressãozinho ali Que amamos bolsa Esse aqui eu comprei Na Black Friday Black Friday Esse ano Que é o pingentinho do aniversário Que é essa... Do meu aniversário Do meu aniversário Não, do mês Do aniversário De junho é essa pedrinha cinza aqui Então eu comprei ele na promoção também Acho que foi 70 reais Comprei também na promoção Que eu já disse, né? Promoção Quem não gosta de promoção? Promoção, promoção Promoção Comprei esse aqui também na promoção É um secadorzinho, né? Bonitinho o secador Não é porque eu gosto de secar o cabelo não, né? Porque a gente gosta de secar, né? Por isso Comprei esse aqui também na promoção Eu nem acreditei quando eu vi isso aqui Não acreditei Porque eu tava muito, muito, muito Criando muito Aqui, olha que amor Olha, vê se tá aparecendo aí É um estojo de maquiagem Ele abre festa Olha que bonito Ele também foi comprado na promoção Olha que amor Adorei Aqui nós amamos maquiagem Ai, outra bolsa Também comprei na promoção Vocês vão enjoar de eu falar promoção Mas é promoção, gente Não adianta Comprei esse aqui Aqui é uma bolsinha também Porque amamos bolsa duas vezes, três vezes Quem quiser me dar bolsa pode me dar que eu não reclamo Esse aqui é a história engraçada Você adivinha qual que é? A minha tia me deu esse aqui É da mesma loja da outra bolsa lá que na minha primeira me deu A Schmidt, eu acho, se não me engano A minha tia me deu como se fosse uma coia E até que eu tinha achado que era uma coia Só que daí eu fui olhar melhor esse aqui Esse aqui é um balde com gelo e champanhe Mas a gente ama champanhe também Então não tem problema nenhum Mas eu ainda quero uma coia Olha só Uma coia de marco Ela é assim, ó Tem uns cubinhos de gelo ali E tem o champanhe E ela achou que era uma coia Mas isso aqui tá parecendo mais uma coia de Tererê do que uma coia de Marte, né tia? Então, isso aqui era pra segurificar uma coia Mas agora significa um champanhe Porque nós gostamos de champanhe Um diamante muito lindo Olha que lindo que ele é Tá parecendo aí, tio Alisson O Alisson, em vez de apresentar transforme Ele tá jogando tio Alisson Se der alguma coisa errada aí Brigue com tio Alisson Que é ele que não vai cuidando, tá bom? Combinado? Então esse aqui é o diamante Porque eu amo diamante, ó Tem um diamantinho aqui A logo antiga do blog Tinha um diamantezinho também E a nova também tem um diamante Porque a gente ama diamante Não é verdade E temos também uma câmera fotográfica, né? Porque a gente ama um fotógrafo Né? Um fotógrafo lindo A gente ama um fotógrafo A gente ama tirar foto Essa aqui é a prateadinha Mas também tem a esmaltada Se eu não me engano Que ela é caidinha Essa aqui foi uma das primeiras Os primeiros champs Que eu comprei pra minha vivória É... Também na promoção Promoção Pego pra esse aqui Que é um óculos Olha que bonitinho Esse lindo Ele é um formatinho de coração Agora eu também quero o óculos da Minnie Porque ele é em folhinha Hum, bonitinho Esse aqui é rosinha Mas tem um monte também Que era um amarelo Bem bonitinho também Porque a gente ama óculos, né? A gente faz coleção de óculos Esse aqui é o coração Que o meu irmão me deu de aniversário também Junto com aquele roxo ali Que tá na minha Pandora Olha que bonito Esse aqui também ele comprou Na relogioaria Não lembro qual Mas pra quem não Tipo Não tiver condições Nenhuma De comprar Na Vivara Pode comprar pulseira E também tem Relogioarias Que vendem mais barato Charms Que entram na Vivara E tem também Na Brota Finda Se não me engano Tem uns charms mais acessíveis E eles também tem pulseira Tipo Vivara Mas a pulseira Eu não sei se é Tipo mais ou menos O preço de Vivara Ou se é mais em conta Mas os charms Eu sei que é mais em conta Alguns deles Esse aqui eu ganhei de aniversário Da Titi Aline Quem vê as stories Sabe quem é Titi Aline De ferro E da Thaís Que é a minha Fisio No Dopilax É uma fadinha Porque eu sei uma pessoa Muito querida E muito fofa né Por isso que elas me deram Ah e tem esse aqui também Que é um dos primeiros Que eu comprei Junto com a câmera Que é do meu signo The Cancer Que bonito Que eu nasci em junho 24 de junho Dia de São João Pessoal E esse aqui Olha que bonitinho Esse aqui eu ganhei do meu amor Quando ele me deu Cera Ele me deu esse aqui junto Que é um casalzinho Se beijando com o coração em cima Assim Pra significar o nosso amor né Tem que me dar um Pra significar Nosso naivado também Nosso casamento Tudo isso Tá bom? Combinado? Toca aqui então Esse aqui também comprei na promoção Junto com o óculos Que é um reloso Olha que lindo esse reloso Olha que lindo esse reloso Reloso Maravilhoso né Ainda tem muito, muito, muito charme Que eu quero comprar Porque né A pessoa nunca tá contente A Vivara lança cada coleção mais linda Que é outra Daí a pessoa acha que tipo Acabou a lista dela Que vai parar por ali Mas não para por ali Esse aqui eu ganhei da minha Prima Minha querida Minha querida Prima linda Eu dei um pra ela De borboleta De best friend Ela me deu esse aqui De BFF Que nós somos BFFs Ó Ela me deu esse aqui De avissalho E por último Esse aqui Também pode comprar Na praça Que é um short jeans Olha que lindo Esse short jeans Viu? Bonito Então essa aqui é a minha piseira Eu ainda tenho muitos charmes Pra comprar Daí depois que eu vou comprar Muitos, vários Eu faço uma atualizada aqui pra vocês Tá bom? Foi isso Vocês conheceram um pouco mais A minha piseira As minhas coisinhas aqui Ó Eu sempre me acompanho Então gente Uma coisa que eu queria dizer pra vocês É um investimento Investimento Vai durar pro resto da vida E eles te dão toda assistência Eu lembro que eu tinha um Buda Buda não Eu tinha um lá Que eu gostava bastante Que era de proteção Só que ele tinha Um coisinha assim Tipo uma pontinha assim Que ela entortava E ela começou a sair a cor Então eles não tinham outro pra lidar Aí eu troquei por outra peça Viu? Tem algum problema com o seu charmes Começa a sair a cor Alguma coisa assim Tem assistência lá Garantia Pra poder trocar E também eles fazem limpeza Né? Gratuita Não sei quantas vezes ao ano Que você pode levar Mas você pode levar essa piseira lá Então é uma coisa que vai durar pro resto da sua vida Você vai cuidar com o seu coração Né? Pra não estragar Pra não perder E é uma joia Não é uma joia É um ouro Que é caríssimo Não sei o que não seja caro, né? Mas é uma coisa que vai durar Então é só manter E vai durar pro resto da vida E é muito lindo Eu gosto bastante De encher as minhas piseirinhas É isso Como eu disse É uma coisa que Pra quem gosta Né? É uma coisa que vai durar É uma coisa que Muito legal É isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tenham gostado de ver meus charmes Minhas piseiras E se vocês tem alguma sugestão de vídeo É só deixar aqui embaixo Nos comentários Não se esquece de se inscrever no canal De ativar o sininho De curtir o vídeo Pra me ajudar A divulgar Tá bom? Se você gosta de mim E mais fotos Ah, não se esquece de me seguir no Instagram Que eu estou sempre postando fotos lá E Star Wars também E pra vocês acompanharem o meu dia a dia Tá bom? É isso Beijinhos no coração Até a próxima Tchau